O trem chegou na da Baixada Carregando poetas, bicicletas e atletas Descarrega na central O trem, o trem, o trem, o trem Vem da Baixada Carregando banistas, repentistas e turistas Vai direto a capital E as pessoas que carrega Sempre deixa no mesmo lugar Velhos companheiros Mestres e pedreiros Madureira, Belco, Roxo, Miriti, Nova Iguaçu, Caxias Cada um carrega um sonho Bem maior que o pão de açúcar Seja faxineiro Seja engenheiro Tá na raia, tá no samba Tá na praia, tá comigo Tá no trem, no trem, no trem No trem Lá da Baixada Carregando mulatas, diplomatas e piratas Jornalista e camelo O trem, no trem, no trem O trem, no trem, o trem O trem Vem da Baixada Carregando padeiro, jardineiro, sapateiro E também compositor Banco e mora lá no morro Certo e até como despertador Para os partigueiros Para os patoqueiros Madureira, Belco, Roxo, Miriti, Nova Iguaçu, Caxias E esse cravalho de ferro Qualquer dia vai trazer o meu amor Seja faxineira Ou porta bandeira Tá na raia, tá no samba, tá na praia, tá comigo Tá no trem, no trem, no trem No trem Lá da Baixada Carregando mulatas, diplomatas e piratas Vai direto a capital O trem, o trem, o trem O trem Vem da Baixada Carregando mulatas, bicicletas e atletas Descarrega na central Uh!